Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas, é claro, com oferecimento especial do Soul Flash e Soul Clean, Soul Golden Green, manutenção, paisagismo, pavimentação, imóveis e muito mais. Entre em contato com a galera lá da Golden Green, paisagismo no Instagram, isso mesmo, Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Brasil atacadista, economia todo dia, lorassurfboards.com, Emporio Seleto, Hike Brava, GB Praia Brava, Golden Green, Black Label Barbearia, Hillsurf Check, Weight Repair, Toque Especial Garden, Abrasp, Feca Surf, Associação de Surf, Prajita Jair, Paraíso do Improviso, Univalipenha, Batalhando Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina e Corpo de Mobeiro Militar de Santa Catarina, que oferece essas lindas imagens para todos vocês. Muito bom dia, galera, chegando por aqui na nossa transmissão para abençoar esse sol lindo, maravilhoso. A ondulação entra no quadrante de leste, com séries de meio metro para o decorrer do dia, ganhando força, de acordo com os gráficos do Surf Guru. O vento acorda agora no quadrante de sudoeste, virando a tarde para sudoeste. Então, temos previsão de boas ondas, ganhando já pressão para o decorrer do dia. Família do Hike aí já montando a quadrinha de futebol e para a galera já fazer a escolinha agora de manhã. Então fica a dica para a galera. Muito bom dia a todos que estão aí na nossa transmissão, com esse dia lindo, maravilhoso. Chegou na praia, observe sempre a sinalização imposta pelo Corpo de Mobeiro Militar de Santa Catarina. Por quê? Prevenir é salvar vidas. Não entre na bandeira vermelha, é local não adequado para o banho. Bandeira amarela, local com uma tensão redobrada. E bandeira verde, local apropriado para o banho. O que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás no Poço de Guarda-Vidas. Isso significa que temos a presença de água viva na água. Ou pode acontecer de você encontrar uma bandeira preta. Isso significa que esse Poço de Guarda-Vidas está desativado. Então procure um Poço ativo aqui na Praia Brava. Por exemplo, aqui nós temos o Poço 12, que fica lá no extremo sul da Praia Brava. Está lá ele nas nossas imagens. E o outro fica aqui um pouco mais ao lado, que é o Poço 8. Que é no meio da Brava. E o outro está lá no canto do morcego. Então vamos sempre aí observar a sinalização imposta. Porque prevenir é salvar vidas. Venha fazer parte da família do Surfiguru. Isso mesmo. Acesse agora os nossos portais. www.surfiguru.com.br E para a galera que ainda não adquiriu as camisetas da Colab do Serial Fundo junto com a Santa Costa. Vocês podem estar acessando o site agora do safeclube.com.br E também, isso é Santa Costa pelo Instagram e lá pelo site santacosta.com.br A partir das 11 horas da manhã, começa o almoço aqui executivo no Raik Brava. Se você quiser vir almoçar e observar esse lindo paraíso que você está vendo aí nas imagens, fica a dica para vocês. Galera que nos acompanha pelo Brasil afora. Muito bom dia. Muito bom dia. Vamos que vamos, Carlinhos. A galera chegando por aí nas nossas transmissões, ao vivo aqui da nossa querida Praia Brava. Vem chegando o sistema de nebulosidade por ali. Temos uma previsão de chuva, mas nada muito expressivo. O sol está entre nuvens nesse exato momento. Um ótimo dia por aqui. Belo dia de praia. Literalmente colado num tal. O mar está começando a reagir. De acordo com os gráficos, teremos melhoras para o decorrer do dia. Então, fica a dica para a galera. No decorrer do dia, teremos melhoras. Uma ajeitadinha nessa câmera aqui para vocês. Para vocês observarem esse amanhecer maravilhoso. Dia lindo por aqui. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão fazendo a recuperação da nossa restinga. Arrancando o mato. E fazendo o plantio das espécies nativas. E eles estavam comentando comigo que hoje é mais iluminada a praia de noite do que pelo próprio sol. Então, eu peço aí para todos os amantes do nosso bairro, para a gente achar uma forma adequada de conciliar essa iluminação, tanto em cima da vegetação, como para a praia. Ou até mesmo um horário, sugerir um horário de funcionamento dessa iluminação pública aqui da nossa areia. Então, eu peço para todos aí estarem analisando e também procurando seus representantes locais. Para a gente achar uma forma mais adequada. Para ter essa conciliação, tanto da iluminação pública da areia noturna, quanto a iluminação no calçadão. Então, hoje é mais iluminado na areia à noite do que no próprio calçadão. Não sei o porquê, mas vamos tentar achar uma forma mais adequada. Olha aí, um dia lindo, maravilhoso para vocês que nos acompanham aqui na telinha do Brava Connection. Diretamente do litoral norte catarinense, cidade de Itajaí, praia brava. Literalmente, nesse exato momento, a maré está mudando até as 9h28, vai estar no auge da cheia. Depois, ela vai secar bastante até as 4h48 da tarde. Então, fica a dica para a galera. Está começando já a chegar a ondulação aqui. A hora que esse vento sudeste começar a entrar, teremos melhoras nas ondas. Para você que nos acompanha aí, muito bom dia. Olha só, praia brava para vocês. Pessoal aqui montando a rede. Pessoal fazendo a escolinha de futebol. Olha aí. E é isso aí. Chegou na praia, se você encontrar um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias. Através do telefone 0800-642-3341. Repetindo novamente o 0800-642-3341. Informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Evite se aproximar com o seu animal doméstico próximo de um animal marinho. Vamos lembrar que somos nós que estamos aqui visitando a casa deles. Então, chegando na areia, pague o seu ingresso, ajude a retirar aí pelo menos 5 micro lixos e vamos ajudar a preservar a nossa querida praia brava, o nosso querido oceano para as próximas gerações. Olha aí, a praia brava agora, nesse exato momento, quase no flat. De acordo com os gráficos, vai ganhar pressão para o decorrer do dia. Então, você que ainda não assinou o Silfiguru Pro, assine já. E garanta, com 15 dias de antecedência, todos os gráficos, espectros das melhores praias para você surfar. Sem contar que tem a área do assinante, onde você consegue colocar ali a sua prática esportiva, o que você fez, se você velejou, se você navegou, né? Se você surfou, então tenha lá a área do assinante, fica aí a dica para você. Ao vivo aqui da Praia Brava, trazendo essas lindas imagens para todos vocês. Linda, maravilhosa, como sempre. Aí, maré cheiaça. Nada muito expressivo, quero mandar um grande salve à família do Rio Surfshack, Marambaia TV. Então, fiquem conectados conosco, porque eu sou o Rave Raimoade, diretamente aqui da Praia Brava, cidade de Itajaí, litoral norte catarinense. Trazendo informações para vocês ao vivo, aqui nos portais do SurfGuru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Olha aí, galera. Galera, começando já nessa corrida matinal. Galera, lá no fundo do vídeo, se aproximando, vamos ver quem é. Olha, é o pastor alemão vindo ali, rapaz. Galera, no treino aí. É isso aí, sempre trazendo aqui todas as curiosidades matinais para todos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, então fica a dica aí. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. É a única forma que você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo. E também traz informação do mundo do surf. Olha lá, olha só. E lá vem. É. Ah, a nossa querida Play for a Change. É a Bárbara. Então, galera que ainda não conhece o Play for a Change, acesse aí já no Instagram. E conheça esse projeto lindo, maravilhoso, chamado Play for a Change. É, levando muita música e educação para as pessoas carentes. Então fica a dica para a galera conhecer esse projeto lindo e maravilhoso. Ao vivo aqui para vocês. E hoje será que rola o terceiro dia desse campeonato de Margaret River. Quem será o grande campeão dessa etapa? O bicho está pegando por lá. E o nosso querido Petro Sacrisanto, morador aqui do bairro. Ele que é local, na verdade, lá de Matinhos. Mas hoje reside aqui na nossa região. Vai pegar uma pedreira. E se o mar tiver do jeito que o ursinho gosta, muito difícil, pô. John, John, passar por ele. Então, se for isso, vamos ver o que vai dar. O bicho vai pegar. Fiquem conectados a partir das 20 horas, através das plataformas da WorldSurfLeague.com. E também dos canais do DJ Daniel, na ESPN Brasil, com Renan Rocha e Edinho Leite, lá na ESPN. E na WSL, o nosso querido Klaus Kaiser, Ícaro Cavaleiro e André Giranelli. Trazendo informações diretamente dos estúdios da WorldSurfLeague, lá em Santa Mônica, na Califórnia. Então, tudo isso e muito mais a partir das 20 horas. O bicho vai pegar por aqui. Não deixe o seu lixo na praia, galera. Vamos preservar a nossa querida Praia Brava. E a qualquer momento, eu retorno aqui, trazendo mais informações para todos vocês. Rave Raimoade para os canais do Brava Connection. Seu canal de surf, cultura e arte. Ou melhor, a sua revista diária, aqui da Praia Brava. Não se esqueça, compartilhe o nosso canal no YouTube. Inscreva-se se você não está lá ainda. Aproveite para assistir esses vídeos que aparecem no seu visor. E vamos que vamos. Tenho todos aí um ótimo quarta-feira, galera. Vamos que vamos.